Olá! Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ana Cláudia. Hoje eu trago até vocês esse barrado Amor Perfeito, tá? Pra quem gosta de flores, o meu canal é bem florido, tá? E eu vou trazer às próximas aulas mais flores, mais barrados, mais opções de panos de prato com Amor Perfeito, tá? Pra quem não conhece meu canal, meu canal é de barrados floridos, né? E quem já gosta, vai lá, se inscreve, manda pra aquela pessoa que gosta de flores em barrados, tá? Essa flor aqui não é aplicada, tá? Ela é feita no pano mesmo, tá? E aqui eu vou fazer o barrado todo e explicar tudo, tá? Aqui não tá dando pra ver, mas é um roxo um pouquinho mais claro. Eu vou deixar todas as linhas, os panos que eu uso, tá? Esse aqui são retalhos, mas eu vou deixar o link dos panos que eu uso, a linha, o número da linha, da agulha, tudo no primeiro comentário, tá? Pra quem quiser, corre lá. E já aproveita e já dá uma curtida também, né? No comentário, deixa um comentário, tá? Então, é isso. A linha que eu vou usar, eu sempre uso o Anne ou Cleia Dupla, dependendo da opção que eu tenho aqui, tá? Pra passar pra vocês. Eu passei, eu fiz nesse... Eu gosto de dar duas opções, né? Nessa aula, eu vou dar a opção desse miolinho mais discreto, tá? E esse miolo aqui, que é o mesmo do barrado flor de violeta, que já tem aqui no canal, que ficou mais tchan, né? E a base dele, eu dei duas opções, no bege e no branco, pra destacar a florzinha também, né? É... Mas se quiser pôr outra cor, não sei se fica bom. Porque assim destacou as flores mesmo, né? Certinho? Vamos pra aula, então? Boa aula! Bom, o caseado vai ser de 4 em 4 mais 1. E eu conto os quadradinhos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais 1. Certo? É... A agulha que eu tô usando, eu vou falar já, é 1.5, que eu gosto de usar pra fazer ane ou cleia dupla, tá? Eu vou fazer no retalhinho, que pra mim aqui é mais fácil. Eu fiz o caseado com três correntinhas no meio, tá? O pano que eu normalmente uso é de 50 cm. Aqui eu vou subir três correntinhas e mais duas, tá? Aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, pra ele ficar um pouquinho mais altinho, pra não ficar mais perto do barrado, do caseado, tá? Então, é só ponto alto com três correntinhas de separação, em cima do ponto alongado. Aqui é pra deixar ele um pouquinho mais altinho. Certo? E assim até o final. Certinho? Agora eu vou começar no verde. Aqui, se você conseguir deixar sem quebrar a linha aqui, quando você for fazer... Ah, eu não gosto daquela ponteira, tudo escondendo depois. Porque depois a gente vai subir o último bico aqui, ó. É, dá meio afliçãozinha, né? Deixar o negócio pendurado. Ó, com a linha verde, lembrando que eu vou deixar todos os números no primeiro comentário, tá? Eu dou um nozinho na linha e pego aqui dentro já, ó. Tá? Não pego aqui não, porque aqui já vai sair o bico. Aqui eu subo três correntinhas. Dois, três. Mais uma. Já vai segurando a pontinha. Agora aqui, ó. Você sobe uma, duas, três. Dá a volta na agulha e pega aqui, ó. Um ponto alto deitadinho. Tá? Dá a volta na agulha, depois vem aqui do lado e faz mais. É igual o... Essa versão veio do barrado flor violeta, tá? Gente, quando... Eu sempre falo nas minhas aulas que você tem que tentar fazer o seu barrado, adaptar o seu barrado, fazer do seu jeitinho. Se você olhar num barrado que você vai fazer, dá pra sair vários barrados iguais, entendeu? É, várias versões do mesmo barrado. Nesse aqui mesmo eu já tive fora... Nossa, muitas. Entendeu? Com essa florzinha. Muitas. Muitas. Dá pra fazer, sim, várias. É legal, sim, porque você acaba fazendo a sua versão no mesmo barrado. E essa versão saiu dela também. Como eu já queria um... Acho que saiu até no mesmo dia. Como eu queria amor perfeito faz tempinho, eu achei bem legal. Daí, eu pus esse bico pra dar um destaque, tá? Agora, aqui, eu dou duas correntinhas e pulo esse aqui e vou nesse aqui. Aqui, eu faço ponto lequinho. Ponto leque é esses pontos aqui, ó, tá? Sempre quando tem divisória no meio, é ponto leque. Com duas correntinhas e mais dois pontos altos. Esse aqui é normal, tá? Aonde eu fiz esse aqui, é onde vai a flor. Aqui, ó, tá? Agora, eu dou mais dois pontos, vou fazer mais um ponto verde. Pulo esse aqui, faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Subo três correntinhas. Dou volta na agulha e entro aqui, ó. Como se fosse um picô. Nessas duas argolinhas da frente. E tiro no ponto alto. Tá? Daí, não dou nenhuma correntinha, dou volta na agulha e faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo esse aqui e pego no próximo. Esse aqui vai ser normal, tá? Duas correntinhas pra separação e mais dois pontos altos. Até o final. E aí, certinho? Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. E, gente, peço desculpa. Eu achei que o bico que eu ia fazer por último ia ser uma carreira só. Porque daí ele ia ficar do direito, né? Eu falei pra vocês deixar a linha branca esperando, mas não dá certo, são duas carreiras. Então, eu tenho que fazer uma carreira branca do avesso e uma do direito. Eu pensei que eu pensei que fosse uma só, não é? Perdão. Ó, a gente vai fazer o... Eu vou fazer essa, pra variar, pra dar outra opção pra vocês, na cor vinho. E branca, tá? Pra fazer esses Amor Perfeito, eu pesquisei os verdadeiros cores do Amor Perfeito. Gente, pelo amor de Deus. Tem de tudo quanto é cor. Não sei se ele... Eu acho que eles fizeram umas misturas, né? Pra sair tanta flor de Amor Perfeito na vida. Ah, nossa, maravilhoso. Mas eu apaixonada. Eu não tenho plantado, sabe? Se alguém tiver, fala aí se é fácil plantar. É cuidar do Amor Perfeito. Não sei, são tão delicadinhos, né? Ó. Aqui, ó, deixa eu explicar. Eu fiz três em cima, com pontos altos duplos. E dois embaixo, com pontos normais. Pra ficar mesmo, parecendo o Amor Perfeito, tá? É... Eu vou fazer primeiro essa cor de cima. Depois, eu vou voltar fazendo a cor de baixo. Agora, se você for prática e quiser fazer as duas cores juntas... No... É... Com a linha... Como é que é? O fio conduzido. Pode ser também. Porque aquele outro, esse aqui, ó. Eu fiz com fio conduzido. Fica uma melequeira atrás. Fica um carnaval atrás, que eu nem vou mostrar, que eu tô com vergonha. Não, mas não fica tão feio. Tem que fazer bonitinho. Mas fica aquele monte de coisa atrás, sabe? Então, eu preferi dar assim. Fazer uma cor, fazer outra. Sabe? Vai dar mais trabalhinho? Vai. Mas, é... Acho que vai ficar mais fácil pra vocês. Mas, se você quiser fazer com fio conduzido, também dá, tá? Daí, já faz as duas cores junto. Eu acho que... Não, não fiz nenhum com fio conduzido. Ó. Nó na agulha. Eu ponho... Eu pego aqui, ó. Em cima daquele ponto deitado que eu fiz. E faz um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas voltas na agulha. Ó, duas voltas na agulha. Tira dois, tira dois. E tira dois. Deixa eu ver se eu tenho três, se eu tenho quatro. Três pontos altos... Três correntinhas e ponto baixo aqui, tá? Aqui nesse buraquinho aqui... Ponto baixíssimo. Vai ter que caber as três pétalas, tá? Tira dois, tira dois e tira dois. Tá? São... Eu subo três correntinhas, dois pontos altos duplos e mais três correntinhas pra descer. Tá? Ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas. Duas voltas na agulha. E você vai... Ah, depois você dá uma ajeitadinha nele. Duas voltas na agulha e pega tudo no mesmo lugar. Agora, você vai tirar mais, ó. Tira dois, tira dois, tira dois. Duas voltas na agulha. No mesmo lugar. Tira dois, tira dois, tira dois. Três correntinhas. E um ponto baixíssimo no mesmo lugar, tá? E cinco correntinhas. Um... Vai ser mais correntinhas aqui. Tá, tá? Certinho? Agora, eu vou pular... Aqui nesse outro, tira. Vai ter que ser muito mais correntinha. Cinco, seis, sete, oito. Ó, tá? Vou pular aqui, ó. Deixar as correntinhas flutuantes aqui, ó. Ponto baixo, sobe três correntinhas, duas voltas na agulha. Pega no mesmo ponto, no mesmo lugarzinho. Tira dois e dois e dois. Duas voltas na agulha. Tira, tira dois, tira dois e tira dois. Agora, eu vou descer três pontos, três correntinhas com um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas, duas voltas na agulha. Agora, eu vou pegar aqui no mesmo lugar, tira dois, tira dois, tira dois. Duas voltas na agulha. Tira dois, tira dois, tira dois, tira dois. Duas voltas na agulha. Não, minto. Ó, é só dois pontos altos. Agora, é três correntinhas. E pega com um ponto baixíssimo. Aqui, ó. Tá? Três correntinhas, duas voltas na agulha. Ó. Deu pra entender, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, duas voltas na agulha. Pega naquele ponto deitadinho que nós fizemos aqui, ó. Ó o jeito que fica. E tira dois, tira dois, tira dois. Daí, desce mais um, dois e três. E põe com um ponto baixíssimo aqui. Tá? Aqui, aqui, ó. Daí, você dá uma ajeitadinha. Pergunta pra mim se já não saiu uma, um barrado aqui já. Né? Ó, aqui, ó. Eu vou dar... Aqui, em vez desse aqui, ó. Aí, ó. Você põe uma folhinha aqui, ó. Você já faz o verde, faz uma folhinha. E daí, você já faz esse aqui, ó. Olha, que bonitinho. Dá pra fazer até em toalhinha de nenê. Né? Bem delicadinho, que é aquela... Faz só com a linha Cleia, mais fininha, pra ficar mais delicadinho. Né? Não precisa fazer esse aqui, só faz esse aqui, ó. Tá vendo? Gente, eu vou fazendo os barrados. Vai sair nas ideias. Se deixar, dá pra sair, nossa, muita, muita coisa. Ó, aqui, ó. Como a gente tem que fazer as correntinhas flutuantes até aqui. Você vê o seu ponto aí, tá? Aqui, no meu tá dando nove, né? Pra não ficar muito nem muito repichado. Porque daí, a gente vai juntar aqui. Tá vendo, ó? Pra não ficar muito repuxado. Aqui, eu acho que eu tô pondo nove, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Ó, tá? Pega aqui. E já faz a outra. Sobe três correntinhas. Certinho? Caso você pegar aqui e já ficar aqui e repuxar, você aumenta uma correntinha, tá? A menina não vai deixar muito solta, assim, senão fica muito ruim. Porque daí, a gente vai juntar outra cor aqui ainda. Vai ficar um balai de gato aqui. Mas depois dá tudo certo, né? Certinho? Aqui, ó. Eu peguei essa cor de fundo, porque eu ia trabalhar com o branco, mas esqueci do vinho. Porque eu ia trabalhar com o vinho. Acabou ficando escuro. Então, a outra. Agora, a pétala que a gente vai fazer aqui. O que a gente vai fazer? Por causa do direito. De cabeça pra baixo. Tá? Você vai fazer a mesma coisa, só que é duas pétalas embaixo. Agora, não sobrou esse aqui, ó. Você fez do lado de cima, agora tem do lado de baixo, ó. Tá? Daí, você vem aqui, bem no cantinho. Deixa eu ver se eu emendo ele aqui. Eu acho que não emendo, não. Gente, é... Vocês podem fazer com uma cor só, tá? Não precisa ser colorida assim, não. Fazer tudo mesclado. Tudo mesclado de rosa, de roxo. Sobe duas correntinhas. Aqui, a gente vai fazer pontos... Pontos altos normais, ó. Um. Dois. Será que é três? Vamos pôr. Vamos pôr. Dois. Se ficar muito ralinha, a gente aumenta. Porque... Não adianta, viu, gente? O branco... Anne... Ele é mais fino que o Anne das outras cores. Porque tem pigmentação, né? As outras cores. Então, as outras cores, querendo ou não, fica mais grossa do que o Anne branco. Do que a linha branca, que não tem pigmentação, tá? Daí, você desce com ponto baixo. Não é ponto baixo aqui, né? Na grossa. Então, sempre quando você vai fazer o branco, ele sai bem mais fininho. Não fica a mesma coisa. Aqui, você põe ponto baixíssimo. Sobe duas correntinhas. E aqui dentro, no mesmo lugarzinho, você põe mais dois pontos altos. Duas correntinhas. E um ponto baixíssimo, tudo no mesmo lugar. Tudo naquela correntinha de... Que ficou lá, tá? Tá? Deixa eu ver aqui. Ai, ai, ai. Parece que ficou minguadinha. Será que tem que pôr mais? Peraí. Eu vou pensar. Resolvi pôr três, que acho que ficou mais charmoso. Ô, gente. Vocês que estão acostumadas a ver a aula. É meu jeito de fazer esse, tá? Eu não chego... Essa opção... Toda vez que eu vou fazer aula, eu faço duas. Eu sempre dou uma opção a mais. E eu nunca sei o resultado que vai sair da opção que eu escolhi. É uma surpresa, entendeu? Então, como eu achei que o branco aqui ficou muito ralinho, não ficou cheio, assim, não destacou. No amarelo, nesse amarelo aqui, ó, eu pus duas dentro. Porque ele é mais... Ficou mais gordinho. Gostei, entendeu? Agora, dependendo da linha que você for fazer aí, né? Tem linha mais fina que a Anne, daí você põe três, tá? Agora, se você achar que pôs três pontos altos, ó. Um, dois e três. Daí, ficou muito cheio, você diminui pra dois, tá? Ô, gente, a aula é assim. E eu gosto de dar assim pra dar opção pra vocês em casa, do jeito que tem que fazer. Tá? É... Não precisa fazer do jeito que a professora fala. Se você não achou bom, você vai e faz do seu jeito. Entendeu? Isso aqui é uma ideia. Então, você vai pôr do seu jeitinho aí. Toda vez eu falo isso, né? Gente, eu vou falar muito, né? Porque eu gosto, eu quero que vocês... É... Use a criatividade mesmo. Ó. Um, pode falar, né? Dois... E três. Tá? Eu vou fazer mais um, seis, sete, sete, duas correntinhas e um ponto baixíssimo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos ver se é nove, né? Vamos ver se nove vai dar, porque no vinho aqui eu pus nove. Aí, tá vendo como ela ficou mais ajeitadinha? Ela tinha ficado muito mirradinha pela pétala de cima. Por incrível que pareça, tem amor perfeito branca. Branca com azul, branca... Eu não sei se também que as fotos, coisa mais, tem muita cor. Ó, nove correntinhas flutuantes. Flutuantes é quando não tá preso em lugar nenhum, tá? Daí que você vem aqui, ó, você dobra ele pra ficar mais fácil e põe aqui, ó. Ponto baixo. Vou fazer devagar agora, tá? Ponto baixo. Duas correntinhas. E três pontos altos no mesmo lugar. Dois e três. Agora, vai descer duas correntinhas. Ponto baixíssimo. Sobe duas correntinhas. Mais três pontos altos aqui dentro. Um, dois e três. Duas correntinhas e um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vamos ver se tá dando certo. Tá? Certinho. Não sei se eu tô gostando dessa cor. Ó, é... Eu queria fazer branco, sabe? Pra destacar daquelas lá. Mas acho que vai ficar legal, sim. Isso aqui não tem problema, tá? Depois a gente vai vir, vai pegar nesse aqui pela frente. Depois a gente se ajeita. Olha que perfeição que fica, né? Ó. Fica legal, né? Aí sim, até o final. Aí, ó. Tá? Eu acho que agora que pôr o miolinho vai ficar mais bonitinho, né? Se você quiser terminar aqui, ó. Já virou um barrado diferente. Aqui faz do jeito que eu falei, tá? Quando for fazer o verde, aqui é onde tá sozinho, você põe uma folhinha. Pode ser aquela folhinha, assim, é... Um, dois, três, quatro. Junta aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sabe? A folhinha que é um... Que é um trevinho, assim, sabe? Com três florzinhas, assim. Que é um picôzinho grandão, assim. Entendeu? Porque daí... Ó, eu vou fazer o miolo, eu vou juntar esse aqui. Eu não sei se vai esconder, né? A folha, a folha é muito simples aqui. Porque daí vai ter que juntar aqui, ó. Tá? Mas já dá um barrado aqui, né? Sozinho. Quem não quiser continuar com o branco. Você viu quanta opção que eu dou numa aula, hein? Ó, se vocês forem espertas, dá pra aproveitar as minhas dicas. Né? Agora a gente vai virar do avesso. Você vai fazer o branco primeiro, antes do miolinho, tá? Eu achei melhor. Aqui, ó. Lembra que eu falei que não era pra juntar o verde em cima do branco? Aqui tem a... Aquelas três correntinhas que a gente subiu. A gente vai pegar aqui no terceiro, ó. Fazer um ponto baixo. Subir duas, três correntinhas. Agora eu vou fazer um V. Pegando aqui, ó. É. Nesse primeiro ponto aqui que a gente pegou. Nesse segundo ponto verde aqui. Tenta pôr, ó. Pega uma correntinha... Duas correntinhas nesse ponto verde. Peraí. Aqui, ó. Tá? Peraí. Não é assim, não. Então, vamos recapitular. Você emenda aqui, ó. Nesse ponto branco. Da primeira carreirinha que a gente subiu aqui, ó. Tá? Três pontos altos. Daí, você vem aqui nesse segundo ponto verde da... Tem que grudar aqui, né, na corda? Aqui, ó. Gruda aqui no primeiro, primeiro, ó. O ponto branco. Daí, você sobe duas correntinhas, dá a volta na agulha, e aí pega nesse segundo ponto verde. Gente, desculpa, tô meio atrapalhada aqui, que chegou visita. Tive que parar. Peraí. Vamos começar tudo de novo. Certinho, ó. Você põe um ponto baixo aqui, ó. Nesse primeiro ponto que a gente fez, três correntinhas que a gente subiu pra fazer isso aqui, ó. As gradinhas, tá? Sobe três correntinhas, junta aqui nesse primeiro verde. Tá? Sobe duas correntinhas, dá a volta na agulha. Agora, sim, a gente pega aqui, ó. Nesse segundo verde, duas correntinhas aqui, ó. Ponto alto, ó. Tira dois, tira dois. Tá? Daí, eu faço três correntinhas. Dá a volta na agulha. E pega aqui, ó. De novo, ó. Nesse segundo... Nesse... É, esse aqui e nesse aqui, ó. Tá? Tá? Assim, ó. Pra gente fazer o V pra onde vai ficar o biquinho aqui. Deu pra entender? Vou desmanchar, vou fazer de novo, ó. Aqui, eu juntei aqui... Naquelas três correntinhas que a gente subiu. Juntei um ponto baixo. Subi mais duas correntinhas. Dei... Juntei nesse... Mais três correntinhas. Juntei nesse primeiro verde, tá? Subi duas correntinhas. Dá uma volta na agulha e pega nesse segundo ponto verde, duas argolinhas, ó. Tira dois, tira dois. Agora, faz três correntinhas. E pega aqui, ó. Mais... É, ó. Já tem as duas correntinhas aqui, tá? Ó. Porque a gente não usou o ponto alto, né? O ponto alto tá solto aqui, ó. Tá? Agora, você passa aqui e tira, ó. Certo? Daí, eu vou dar três correntinhas e vou pegar no verde. Do lado de, ó. Eu pego essa junção, essas correntes... Essas correntinhas flutuantes aqui, eu ponho pra trás, ó. E pego aqui, ó. Uma... Duas... E três. Tá? Ó. Três pontos baixos naquele vezinho que sobrou, ó. Tá? Agora, vai fazer mais três correntinhas, tá? Volta na agulha e vai pegar aqui de novo. Nesse segundo verde aqui, ó. Dois. Duas correntinhas aqui. Um ponto alto. Três correntinhas. E vem aqui de novo, nesse aqui. E pega mais dois pontos altos aqui, um pouco. Duas correntinhas. Dois. Pro lado de trás e faz... Tá? Ó, que jeito que fica. Três correntinhas. Eu jogo isso aqui pra... Ó, pra trás e pego aqui três pontos baixos. Um, dois e três. Três correntinhas. Dá a volta na agulha, volta pra cá de novo, ó. Pega dois... Dois fiozinhos aqui, ó. Três correntinhas. Dá a volta na agulha, mais dois fiozinhos aqui. Certo? Ó, como que fica do avesso. Ó, o direito. Tá? Aqui no final, você faz o ponto alto. Junta aqui numa correntinha aqui nesse primeiro ponto verde. E faz um ponto alto pegando aqui nesse primeiro aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai dar uma correntinha. E vai vir aqui, ó. Dentro do espacinho que a gente fez. Duas voltas na agulha. E vai fazer um ponto alto duplo. E vai fazer um ponto alto. Tá? Com três correntinhas. Dá a volta na agulha e pega aqui, ó, dentro do ponto. E tira tudo de uma vez. Certo? Duas voltas na agulha. Tira dois, tira dois, tira dois. Três correntinhas. Uma volta na agulha. Vem aqui dentro do ponto... Do ponto que você fez. E faz um ponto alto deitado. Ó. Tá? Não precisa dar correntinha no meio, não. Aqui eu dei, mas não precisa. Tirou tudo de uma vez? Tirou tudo de uma vez. Vou fazer de novo, ó. Duas voltas na agulha. Dentro daquele ponto com três correntinhas que a gente fez. Tira dois, tira dois, tira dois. Três correntinhas. Volta na agulha. Vem aqui dentro do ponto alto duplo. E tira tudo de uma vez. Duas voltas na agulha, no mesmo lugar. Tira dois, tira dois, tira dois. Tá? Três correntinhas. Volta na agulha e faz um ponto deitado aqui em cima do ponto alto duplo. Duas voltas na agulha. Dois, quatro. A gente vai fazer seis pontos, tá? Um, dois, três. E tira tudo de uma vez, ó. Ponto alto tirado tudo junto. Então, é meio ponto alto dentro do ponto alto duplo. Dois, quatro. Tá? Ó. Seis pontos, ó. Dois, quatro, seis. Daí, eu venho aqui e ponho um ponto aqui, ó. No meio. Não tem três? Que a gente pôs aqui na frente, ó. Daí, você põe um ponto aqui. E daí, já vai pro próximo aqui, ó. Ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Volta na agulha. E tira tudo de uma vez. Duas voltas. Um, dois, dois, dois. Um, dois, três. E tira tudo de uma vez. Tá? Certinho? É, tem bastante detalhes, mas ele é simples, se for ver, né? Tá? Assim até o final. Depois, a gente vai voltar com o botãozinho. Aqui no final, você dá um ponto baixo aqui no comecinho, tá? Aqui termina e dá um ponto baixo. Olha como que fica. E esse biquinho aqui, ele é bem econômico, né? E dá uma vista legal nela, que bonitinho que fica. Vou pôr o miolinho nesse amarelo canário. Que eu acho que vai dar um destaque melhor, tá? Tentei esconder as pontaiadas. Agora, a gente vai trabalhar do lado avesso novamente. Dá um nozinho na agulha. E vem aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer aquele... Aqui é o miolinho mais discreto, tá? O miolinho mais discreto, eu junto aqui de novo no verde. No pezinho aqui do verde, só pra prender o amarelo aqui. Pega uma... Pega uma argolinha, só pra prender, tá? Daí, eu pulo aqui, ó. Não tem o miolinho do branco aqui, ó. Aqui nele, eu vou pegar dois fiozinhos. Qualquer fiozinho, viu? Não precisa ser marcado. Dois fiozinhos. Tá? Vou dar um ponto baixo. Vou subir quatro correntinhas. Bem apertadinhas. E vou fazer um picôzinho aqui, ó. Ó. Tá? Com ponto baixíssimo. É só isso, tá? O miolinho. Agora aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis. E vou agarrar nesses dois soltos aqui, pra não ficar solto, tá? Ó. Por que seis correntinhas? Seis ou até mais, tá? Porque quando ele passar pro lado de cá, ó. Se tiver muito apertado as correntinhas, ele volta pra trás. Tá? Agora, a correntinha, ó lá, tá vendo? A correntinha fica frouxa, porque se ela ficar esticada... Ficar esticada, ele... Ó lá, ó. Ó, que você vai arrumar pra passar e volta pra trás. Tá? Que coisa fofa, né? Certinho? Então, a gente vai dar mais seis correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui. Agora aqui, você vai já pegar no branco, ó. Eita. Eita. Vou pegar no branco, aqui, ó. Dois fiozinhos no meio aqui. É só você abrir assim, já dá pra ver, ó. Dois fiozinhos. Tá? Se você não quiser fazer o meio olho, também não tem importância, tá? Deixa ele ser meu olhinho, ou quem sabe fazer aquele rococózinho bordadinho. Eu pensei em fazer também, sabe? Fica legal também. Um, dois, três. Faz com uma linha mais grossinha pra tampar o buraquinho certinho. Fica legal também, tá? E é facinho, né? Não é muito difícil. Quatro. Vem aqui, dá um picô. E fica mais barato também, né? Não vai... Fica mais em conta, não vai gastar tanta linha. O rococózinho. Entendeu, né? Pega, quem sabe, fazer o rococó, vem com a agulha de costurar aqui no meio olhinho e faz o rococózinho aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gruda os dois aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vai pra próxima, aqui, ó. Você abre ele assim e pega dois fiozinhos. Ó, um, dois, três, quatro. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai pra próxima. Agora, eu tô fazendo esse aqui, ó, mais discretinho, tá? Mas eu fiz esse aqui também, que ele é mais cheinho. Agora, você passa ele por aqui, ó, tá? Deixa eu ensinar, já vou ensinar outro mais gordinho. Você pega no buraco da frente pra trás e põe, puxa ele com... Pra frente, assim. Puxa bem, tá? Porque, ó, que você ajeitar, ele fica no lugar. Eu fiz com a intenção de ficar bem delicadinho assim mesmo, tá? Só pra ensinar vocês a puxar, ó. Tá? Pra ele, tipo, ficar mostrando a linguinha. Né? Pra ele ficar mais delicadinho. Agora, aquele mais gordinho é assim, ó. Vou explicar nesse aqui. Você vem aqui de novo, tá? Mesma coisinha, pega dois gainha aqui do negócio. Eita! O que aconteceu? É, aconteceu que eu não peguei aqui, né? Pra você tá repuxando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem aqui, ó. Em vez de fazer o picôzinho, você vai fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. Vem aqui, ó, no meio aqui, ó. Faz um e dois. Certo? Ixi, não é aqui não, desculpa. Gente, que ficou uma procissão aqui em casa. Ah, justo a hora que eu tô gravando aula, não é possível. Agora, chegou o entregador. Eu fico meio atrapalhado. Ó, quatro. Ó, você pega aqui, ó. Pra fazer. Pega na alcinha, tá? Pra fazer o gordinho. Uma, duas, três. Desculpa. Duas. Agora, dois pontos altos. Ó, tá? Depois, pega aqui de novo, ó. Esse aqui tem que emendar aqui. É um ponto deitadinho, né? Dois pontos deitadinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, você faz a mesma coisa, você passa ele pro lado de cá, ó. Você vem aqui, ó, de frente pra... E agarra ele aqui, ó. Agarra ele e puxa, e puxa ele pra cá. Tá? Aí, você dá uma ajeitadinha nele aqui, ó. Do jeito que você quer que fique, ó. Tá? Certo? Só que eu gostei mais, esses aqui, mais delicados, nesses daqui. O da violeta, eu gostei desse. Eu acho que na violeta, quem não assistiu o barrado, o flor de violeta aqui no canal, eu acho que ficou mais bonito assim. Mas, você que decide, tá? E outra coisa que eu ia falar pra você também. Se você... Como esse aqui, gente, não sai, tá? Tá bom? Por quê? Porque ele é mais grosso, o buraco é pequeno, aqui tá bem larguinho, ó. Não vai vir, tá? Só que esse aqui, não sei. Eu tô na dúvida, entendeu? Então, eu tô pensando em... É tipo assim, ó. Porque... Mesmo sendo um buraquinho pequeno, parece que ele vai sair, né? Então, eu tô pensando em pôr uma gota de... De cola. Eu uso a cola da círculo aqui no buraquinho e puxa. Daí, eu puxo ele aqui, ó. Gente, mas isso aí você vai fazer no final de tudo, arremata tudo, depois já puxa o negócio. Porque depois não pode ficar mexendo, tá? Aí, daí você já acerta o tamanhinho que você quer ele aqui, ó. A cola vai tá aqui, daí você já acerta o coisinho e já... Entendeu? E já deixa ele na posição do tamanhinho que você quer e aperta a cola aqui. Um pinguinho só. Só pra garantir, tá? Esse aqui... Eu tenho... Eu... Na minha opinião, ele não sai. Porque ele fica bem apertadinho, ó. Tá? Ó. Né? Mas esse aqui, não sei não. É... Eu vou pôr o pinguinho de cola só pra garantir. Né? Porque ele é muito fininho. Ai, ficou muito fofo, né? Ficou lindinho. Ai, que delicadeza. Olha que florido que está. Né? Eu, depois de pronto, eu gostei do resultado. Olha como o miolinho deu o destaque. Ai, gente, é muito fofo, né? Fala sério. Muito lindo. É? Muito lindo. E aí? Me conte se gostou, se vai fazer, qual cor você vai fazer. E se for fazer também, outras cores, me manda lá no Instagram pra eu ver. Tá? Pra eu ver, pra eu ver, pra... Eu gosto muito de ver, sabe? As cores que vocês vão fazer, se vão fazer outras cores, tá? Eu achei legal, achei fácil. Eu achei legal, achei fácil. Não é complicado. É que tem bastante etapa, mas fácil é, tá? E é econômico também, né? Porque vai pouquinho a linha, se for ver. Né? O que vai aqui de linha, só nas margaritinhas? Muito pouco. Tá? Me obrigada, viu? Obrigada pelas mensagens carinhosas que vocês deixam. Eu gosto muito, tá? Me anima mais a fazer. Lembrando que ainda vai ter mais Amor Perfeito, porque... Apaixonada nessa flor, né? E aí, se você gostou, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal. Já é inscrito? Ativa o sininho, tá? Vou o YouTube avisar você quando tiver aula nova. Certinho? Obrigada, viu? Até a próxima!